Eu vou compartilhar com vocês uma dica para quem quer ter cabelos fortes, saudáveis, bonitos, brilhosos, unhas fortes, pele bonita, com aquele glow, aquele vício. E você vai fazer isso de uma maneira prática e eficaz. É com o BioVit Hair. Duas cápsulas diárias e você vai ter aqui toda a suplementação que você precisa para ter esses resultados. Enfim, você quer sentir essa diferença toda, ter esses benefícios todos, cabelo, pele, unha? Faz o seguinte, clique agora nesse botão para você ter o seu BioVit Hair. É só clicar aqui. Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Para essa prática Você pode se deitar Ou permanecer sentado Apenas mantenha a sua coluna alinhada Para que a sua respiração Flua da maneira mais natural possível Se estiver sentado numa cadeira Apoie os pés no chão Repouse suas mãos sobre o seu colo E quando quiser E quando quiser Gentilmente Feche os olhos E você quiser Apenas mantenha a sua coluna E quando quiser Você pode se deitar Asse a coluna Você pode me deixar E depois E depois E depois Comece, direcionando a sua atenção, lá para o centro do seu peito, enquanto respira calmamente, tente sentir o seu coração pulsando, inspire, expire, esteja presente, pode ser que a sua mente esteja pulando de pensamento em pensamento, como se fosse um macaco pulando de galho em galho, apenas não julgue e não queira mudar nada, deixe a sua mente fluir e ao tomar consciência disso, abra mão do controle, faça isso de maneira amorosa, paciente, esquecendo o tempo, esquecendo o espaço, esteja presente para você e por você, Ao fazer isso, seu fluxo de pensamentos irá diminuir gradativamente, de maneira progressiva e natural. Reconheça, como essa pausa, como essa prática, é importante para sua saúde global. Permita-se parar, pelo menos por alguns instantes. Desocupe-se e faça disso uma habilidade a ser desenvolvida. Se hoje você apresenta dificuldades para praticar meditação, não desista, pois todas as limitações serão superadas a cada nova prática, a cada inspiração, a cada expiração. Sinta seu coração pulsando. Se reconhecer qualquer desconforto. Observe-o. Deixe-o se dissolver naturalmente. Obviamente, surgirão inúmeros pensamentos, lembranças do passado, preocupações com o futuro. E se isso acontecer, apenas redirecione a sua atenção para o centro do seu peito. Entregue-se à experiência de sentir o seu coração pulsando. Continue relaxando. Relaxando. Deixe-se aoрincTube. Do ponto de sobre a сторis tomura que se expanda só eles. Perde-se a melhorar a cerca de outros vidassantes. E então, irenei a parte de fora. Salve-se a raça. Deixa-te bem aquelas dentro do seu rápido, Semua o Senhor. Mais bicho está ou menos. Caso, você não receba o Vasco? Sua fisiologia muda delicadamente, propiciando um equilíbrio químico de seu corpo. Reconheça como é bom desacelerar, diga a si mesmo, nesse instante, me sinto muito bem, nesse instante, me sinto muito bem, me sinto muito bem. Permaneça nesse estado de calma e de consciência que conquistou. Relaxe seu corpo dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. Permaneça em silêncio pelos próximos cinco minutos, até que eu volte a falar com você para finalizarmos a sua meditação. Música 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 Muito bem, note como você já se sente mais calmo. Música Desfrute... Desfrute... Dessa maravilhosa sensação de leveza, de presença... Música Momente mãos e pés, braços e pernas... Música 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 no seu tempo. Abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.